Davi agradece a Deus pelo perdão, pela saúde, pelos bens materiais, pelas forças renovadas, por sua justiça e misericórdia, por sua bondade, por sua paternidade, por seu reino. Davi não queria esquecer nenhuma das bênçãos recebidas da parte do Pai Celestial. E você? Qual é a sua lista de gratidão? Certamente você tem algo, ou talvez muitas coisas, para agradecer a Deus. Assim como Davi, faça uma lista de gratidão e ore a Deus apenas para dizer o quanto você lhe é grato. Leia a sua lista perante Ele. Certamente Deus vai ficar muito feliz. A gratidão é a mãe das virtudes. Que tal aproveitar este momento agora para fazer uma oração, agradecendo a Deus pelas dádivas recebidas. Faça isso e desfrute hoje de um dia abençoado por Deus. Faça isso e desfrute hoje de um dia abençoado. Faça isso e desfrute hoje de um dia abençoado por Deus. Tchau.